Sonegar é preciso, e eu vou explicar pra você por que nesse vídeo. O tal crime de sonegação nada mais é do que mais um crime sem vítima. Porque dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado, ou seja, pagar impostos pro Estado, está cometendo um crime, é o mesmo que você dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado por um ladrão está cometendo um crime. Não tem lógica. Ou seja, se eu sou assaltado por alguém e eu reajo, me recuso a ser assaltado, eu estarei lesando o bolso do ladrão? É claro que não. Então não fale em lesão a cofres públicos, porque cofres públicos nada mais é do que o bolso do ladrão, que as pessoas chamam de Estado. Estado nada menos é um eufemismo para ladrão. Então, eu vou dar aqui alguns argumentos para vocês utilizarem quando alguém aparecer defendendo o Estado. Um erro que se comete, todo mundo já cometeu, eu já cometi, mas felizmente as pessoas podem evoluir. Então, torne algo pessoal. Simplesmente torne algo pessoal. Quando a pessoa dizer, falar para você que o Estado é necessário, pergunta para ela, você seria capaz, como indivíduo, de praticar uma agressão contra a minha pessoa? Você seria capaz de, por exemplo, usar a força, a coerção, contra a minha pessoa para tirar dinheiro, para destinar a arrecadação de impostos? Se a pessoa falar que não, que ela não seria capaz de individualmente fazer isso, que ela não faria isso, que ela não me agrediria para fazer isso, mas ela apoia o Estado, então ela é um covarde. Porque ela não tem coragem, mas ela espera que outros façam o trabalho sujo para ela. Ou seja, não passa de um covarde. Se, por outro lado, ela falar que sim, que ela iniciaria agressão contra uma pessoa pacífica para arrecadar impostos, então, você está falando com um ladrão. Então, pergunte para a pessoa, você é um covarde ou um ladrão? Só existem essas duas possibilidades para quem defendeu o Estado. Se a pessoa se recusar a se encaixar em uma dessas categorias, covarde ou ladrão, então estamos diante de um cínico, que nega a verdade. E se a pessoa falar que não, ela não é covarde, nem ladrão, e muito menos cínico, então, estamos diante de um psicopata que é o que mais vemos no Estado. O psicopata vai negar e deturpar toda a verdade, e, enfim, tem um prazer enorme em prejudicar e agredir as pessoas, e ainda vai negar isso. Um tremendo dum dissimulado. E não tem remorso em fazer isso. Aí não adianta discutir, porque é um caso incurável. Outro argumento que você pode dar, simplesmente, pergunte para a pessoa que serviço deve ser prestado sob a ponta de uma arma, sob a mira de uma arma. Que tipo de serviço tem que ser prestado apontando uma arma para a cabeça do consumidor? Só para ver se ela vai responder. Qual o tipo de serviço? Ou seja, mesma coisa, se a pessoa falar que nenhum serviço deve ser prestado dessa forma, então, parabéns, você é uma pessoa normal. Se ela falar que ela apoia, que se a ponta de uma arma para as pessoas sob o pretexto, sob a finalidade de que serviços devem ser prestados, e para isso pessoas pacíficas devem ser agredidas, então, de novo, você está diante de um psicopata, um ladrão, um sujeito que a gente pode resumir de estatista. Lembrando que a maioria das pessoas cai nesse erro. Ou elas nunca pensaram sobre isso, ou elas simplesmente foram doutrinadas e aceitam essa agressão. Contanto que todos sejam agredidos, elas aceitam serem agredidas também. E uma terceira pergunta que você pode fazer, muito simples, é o seguinte, em que caso é justificável iniciar agressão contra uma pessoa pacífica? Essa pergunta é matadora. A pessoa provavelmente vai ficar sem resposta, ela não vai conseguir responder, e você ganhou o debate. Então é muito simples, não há argumento algum que fique em pé, não há nenhum tipo de justificativa para o Estado. não adianta falar em contrato social, em leviatã, em o que seja, nada disso se justifica ou fica em pé diante de um princípio libertário da não agressão. Ou seja, é ilegítimo agredir um não agressor. Então, ou seja, baseando-se nesse princípio, ninguém tem o direito de arrancar o dinheiro de ninguém. é muito simples. E a partir daí você desmonta todo o Estado. Por isso que você não deve confiar em juristas, porque os juristas são, os criminalistas, são os que criam esses códigos penais, eles que criam esses antiprojetos que vão ser enviados para o Congresso estatal formular as leis estatais e eles é que criam e são a origem do problema, porque eles é que têm essa mente deturpada de que é legítimo agredir pessoas pacíficas. Ou seja, se você sonega e consegue sonegar impostos, parabéns, você é um herói, você é um... é mais do que um empreendedor, você está se livrando do roubo estatal. Quando você vê uma notícia sobre... Ah, a Polícia Federal conseguiu desarmar uma quadrilha que sonegava não sei quanto. Crime sem vítima. Onde que está a vítima? Não é? Onde está a vítima? Desde quando o ladrão do Estado é uma vítima? O ladrão é o agressor, a vítima somos nós. Então não cai nessa lorota, não cai na lorota da imprensa que é apenas um apêndice, uma extensão do Estado para justificar as ações estatais. É até engraçado falar imprensa porque não existe imprensa realmente independente. A imprensa ela se limita a repetir a versão do Estado. E quando a imprensa confronta o Estado, é nos próprios termos do Estado. É muito difícil você ver algum tipo de mídia que realmente peite o Estado de frente. Tanto é que as TVs e rádios são concessões públicas. Então o Estado está no controle de tudo. Então eu só fiz esse vídeo para você entender. Porque você não deve ficar comemorando prisão de sonegadores. E você também deve sonegar. Uma das formas muito simples de sonegação que o consumidor pode fazer ou pelo menos pode ajudar a sonegação é não pedir nota fiscal. Todo mundo foi doutrinado desde criança a pedir nota fiscal como se aquilo fosse alguma garantia de alguma coisa e não é garantia de nada. Então não peça nota fiscal. Tenta negociar um preço menor sem nota. Compre do mercado negro. Perfeito. Isso não vai evitar que você pague todos os impostos. Ainda existem outras formas do Estado de se tributar. mas já é um começo. E temos esse esse site que fizeram em reação ao impostômetro o tal de sonegômetro que é uma palhaçada mas se são bilhões sonegados por ano significa que é possível sonegar. Então basta achar meios de sonegar e sonegar o máximo possível. A renda é sua não é do Estado. E principalmente nunca apoie agente estatal nenhum. Nenhum. Nem a polícia nem o judiciário nem fiscais nem principalmente quem trabalha em receita federal ninguém. Porque esses são os piores esses são os que ajudam a perpetuar a agressão estatal. Tem um vídeo aqui que vale a pena assistir para quem não viu do YouTube chamado A Cadeia da Obediência onde ele fala claramente que o problema não são os que estão no comando o problema são os que obedecem. Então digamos assim o sujeito que trabalha como auditor fiscal da Receita Federal diz que cumpre o seu trabalho bom o soldado nazista também cumpria seu trabalho isso não é justificativo você não pode usar a lógica dos fins justificam os meios isso não existe você tem que viver sob um princípio e de preferência um princípio libertário não agressivo não essa balela estatal que a gente está submetido então é isso só neguem o máximo que puderem sempre que tiver uma oportunidade e evitem colaborar o máximo com o Estado não colaborem em hipótese alguma e dificultem o trabalho dos ladrões estatais é isso Vamos lá.